Fala família! Tudo verde com vocês, né? Estão mais tranquilos depois do dia conturbado ontem no Palmeiras, né? Envolvendo o Lucas Lima, mas tem novo episódio aí, então fiquem comigo até o final pra vocês saberem além de outras informações do Palmeiras também. Queria pedir a pena o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação Todas essas etapas são importantes aqui pro vídeo ser recomendado e não custa nada pra você que tá aí do outro lado da tela me assistindo, belezinha? Lembrando antes aqui que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, gente tá uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é a mais confiável bookmaker que eu conheço e posso indicar pra vocês Há apostas não só em futebol, mas também em vários outros esportes, esportes e são vários campeonatos pelo mundo inteiro, incluindo o campeonato brasileiro, né? Eu já fiz minha aposta no Palmeiras, porque o Palmeiras amanhã enfrenta o América em casa e aí do Palmeiras se não vencer, né? Então vamos apostar aí que vai sair pelo menos uns dois gols do Palmeiras, tô confiante Tem jogo pra você apostar hoje também, tem Flamengo e Bragantino Amanhã tem clássico, Santos e São Paulo Será que o Santos vence pra empurrar o São Paulo ainda mais pra baixo? Bom, tem muitos jogos aí pra você apostar e ganhar uma graninha com isso Então não perca tempo, se inscreva, faça o seu depósito e utilize o código aqui do canal Palestrina, utilizando o meu código e depositando um valor, esse valor dobra Se você depositou 50, vai ter 100 reais aí pra começar a apostar em quem você quiser, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, bora lá e boa sorte, belezinha? Então vamos lá, gente, tem muita informação Ontem eu postei o vídeo do Lucas Lima, né? Puta tal Depois eu fui pro hospital com o meu filho Ele teve que fazer cirurgia, então por isso que eu sumi durante o dia todo Fiquei no hospital ontem, hoje, amanhã toda, né? Cheguei agorinha, tô com o olhinho aqui de cansada, porque realmente eu tô cansada Mas pra quem fez as orações aí, pra quem me acompanha em rede social E torceu muito, né? Ele tá bem agora, tá medicado, tá em casa, vai se recuperar aqui em casa E obrigada a todo mundo que apoiou aí, porque foi bem difícil, né? A gente é mãe e o negócio é tenso Mas então vamos falar do Palmeiras, tem algumas informações importantes Vou começar falando da informação do atacante vendido Praticamente oficial, né? É difícil falar oficialmente, porque eu só acredito quando tá lá assinado E quando o perfil oficial do Palmeiras posta Mas o Júnior Barranquilha vai comprar sim o Borja, né? Já sinalizou o Palmeiras Vai efetuar a opção de compra, né? E vai pagar pelo Borja, parece que cerca de 22 milhões de reais Quando o Borja foi, né? Que o Palmeiras comprou o Borja O Palmeiras desembolsou aí, por 70% do Borja Cerca de 32 milhões Depois o Palmeiras teve que comprar mais 30% do Borja E foram mais 12 milhões E estou falando isso em reais O Palmeiras vai ter um prejuízo grande com o Borja Porque o Palmeiras investiu aí uns 50 milhões Hoje o Palmeiras tem 100% do passe dele E o Júnior Barranquilha vai comprar apenas 50 Então numa venda futura aí O Palmeiras pode embolsar uma graninha com isso Mas no momento estamos saindo no preju Já que foi um jogador caro Um jogador que não deu o efeito que a torcida queria, né? E aqui no Palmeiras E agora que ele foi emprestado, né? Jogando muito no Júnior Barranquilha Fazendo muitos gols A torcida até pedindo a volta dele Mas eu acho que foi o correto Essa venda E não trazer ele de volta Porque não saberíamos como seria o Borja aqui, né? Prefiro não arriscar Já arriscamos com o Deverson Não sei ainda se vai dar certo, né? Fez um gol aí na sua estreia como titular Mas vamos aguardar pra ver Tem muita água pra rolar ainda Agora do Borja é isso, né? Gostaria de atualizar vocês Pra quem não sabia Agora vai ficar sabendo Que o Borja vai ser jogador oficialmente, né? Do Júnior Barranquilha Bom, a outra informação é que vocês já sabem Que o Luan, né? Saiu do último jogo machucado E não vai jogar tão já pelo Palmeiras Não sei o tempo que ele vai ficar fora Mas ele está em tratamento, né, gente? Vai passar aí por tratamento agora Depois tem a parte da transição física E o Gomes na seleção E o Palmeiras não comprou o Imperiur, tá? O Imperiur também não é mais jogador do Palmeiras Oficialmente, isso mesmo E a opção é o Ksevich Que está voltando de lesão E já deve estar à disposição do Abel Muita gente gostou do Felipe Melo Jogando de zagueiro E eu também gostei, né? Eu achei até mesmo depois que o Felipe Melo Foi pra zaga O Palmeiras teve mais oportunidades E pode ser uma opção com o Abel Mas eu acredito que ele vai apostar mesmo No Ksevich que já volta Como titular Eu acredito Ou vocês acham que ele vai utilizar o Felipe Melo Não sei Quero saber sua opinião Deixa aqui embaixo E o último assunto do vídeo, gente É o que vocês mais queriam saber, né? Que é sobre o Lucas Lima Que ontem rendeu muito assunto Todo mundo falando do Lucas Lima ontem, né? Se ele queria atenção ontem Ele estava no melhor momento Eu acho que da carreira dele Porque na televisão era só isso que falava Grupo de WhatsApp, internet Todo mundo falando da Patifaria aí Que ele fez Eu fiz um vídeo, como eu falei pra vocês, de manhã E quando saiu a nota oficial do Palmeiras Eu já estava no hospital Nem consegui gravar pra falar sobre a nota Mas agora saiu uma outra informação Eu já falo da informação Só que ontem a nota do Palmeiras Eu achei uma nota bem rasa, na verdade Falando apenas que afastaria o Lucas Lima Por tempo determinado ali Pelo não sei quem Enfim Apenas que afastaria o Lucas Lima, né? Uma nota protocolar Eles fazem isso quando algum atleta Na verdade, né? O Palmeiras se pronunciar é até um acaso Porque normalmente O Palmeiras fica sempre na D Ele age ali só nos bastidores E eu achei que se o Palmeiras fosse postar Uma nota oficial Seria oficial, né? Lucas Lima vai ser afastado E nunca mais jogará pelo Palmeiras Eu esperava isso, né? Esperava, mas no tempo não esperava Porque quem é o presidente é o Galiote Enfim Então a torcida ficou revoltada com essa nota Porque a gente esperava um pulso mais firme Mas hoje fiquei sabendo de informações aí Que, tá? Nos bastidores O Galiote falou que o Lucas Lima Não vai mais vestir a camisa do Palmeiras Ele foi bem firme Que ele está cansado E que o Lucas Lima ficará afastado, tá? Até que consiga um clube Pra que o Palmeiras empreste A venda é praticamente descartada Porque ninguém quer pagar um preço alto Pelo Lucas Lima Ninguém quer comprar o Lucas Lima Mas no empréstimo O Palmeiras vai tentar fazer o possível Para emprestar o Lucas Lima Então essa é a informação recente Que saiu Tá bom? Cássia, você acredita 100% nessa informação? Acredito desacreditando Porque se partiu do Galiote A gente já sabe como funciona Mas eu preciso acreditar Que dessa vez ele vai ser o presidente Que a gente sempre pediu Porque ontem no vídeo eu falei Gente, se o Galiote aparecer aqui Ou em qualquer lugar Aparecer aqui no canal não, né? Se o Galiote aparecer E falar em nota oficial Ou realmente fazer com o Lucas Lima Deixar o Lucas Lima realmente afastado E nunca mais vestir a camisa do Palmeiras Eu vou aplaudir a atitude dele Porque eu acho que pela primeira vez Ele vai ter uma atitude de pulso firme Então era o que a gente esperava Que o Galiote fizesse E parece que ele vai fazer Então nós teremos que aguardar Eu acho que os meses Os próximos dias Os próximos meses As próximas semanas Serão cruciais Para definir realmente Se o Galiote teve pulso firme Ou se daqui a um mês Quando todo mundo esquecer Tá lá o Lucas Lima de novo no banco Né? Que eu não duvido Que isso Que isso pode acontecer Ele Reincindir o contrato com o Palmeiras Fazer igual Aconteceu com O Ramires Eu acho muito difícil Tá? Porque o Lucas Lima Tá no bem bom Ele sabe que se ele sair do Palmeiras Ele não vai ter capacidade De ganhar Metade do que ele ganhou Que o clube Então ele vai esperar Assim que o Palmeiras O mande embora Ou faça qualquer coisa com ele Eu duvido que o Lucas Lima Tenha peito pra chegar E pedir ó Tchau Vamos entrar em um acordo aqui Tô indo embora Ele não fará isso Agora se o Galiote foi firme Realmente E não vai deixar o Lucas Lima Mais mexer a camisa do Palmeiras Eu acho que é a notícia Mais top Que vocês poderiam escutar Nesse sábado Né? Eu acho que é a melhor notícia Desse dia Eu acho que É uma das melhores notícias Dos últimos anos Que a torcida queria escutar Porque toda vez que eu colocava aqui Grande notícia Notícia maravilhosa Vocês falavam Nossa Cássia Achei que era o Lucas Lima saindo Achei que era o Lucas Lima sendo emprestado Então gente Vamos acreditar que isso seja verdade E que ele nunca mais vista a camisa do Palmeiras Eu quero muito saber a sua opinião Muita gente já deixou Ou já deixou ontem O que achou sobre o acontecido Mas eu quero saber A sua opinião Sobre essa atitude Essa possível atitude do Galiote Deixa aqui nos comentários A gente se vê Desculpam gente Eu tô com muito sono hoje Mal tô conseguindo falar Vou descansar aqui um pouco Porque foi tenso de ontem pra hoje Mas tamo junto Eu volto amanhã com mais informações do Palmeiras E volto amanhã com pós-jogo Né gente? Amanhã tem Palmeiras e América E vamos que vamos ganhar Para garantir mais três pontinhos Aí no Campeonato Brasileiro Tamo junto família Um beijo, um abraço Até mais E avante palestra E vamos lá